Um projeto da Embrapa Clima Temperado reúne um conjunto de estratégias para o manejo do inseto praga nos pomares de pêssego. É o Sistema de Alerta para Monitoramento da Mosca das Frutas. Conheça esse trabalho que é realizado desde 2011 na região sul e ainda as novidades desse ano. O Sistema de Alerta está no oitavo ano de funcionamento, com o objetivo de auxiliar o produtor no controle da mosca e evitar a perda das frutas. O Sistema de Alerta foi desenvolvido por vários motivos. O principal deles é que o produtor não tinha informação das práticas de manejo da cultura. Então, nós temos quatro locais do Sistema de Monitoramento, sendo dois no município de Pelotas, um aqui em Mó Redondo e outro no município de Canguçu. O monitoramento começa na fase do enchimento dos frutos. Nesse estádio, a larva da mosca não consegue se desenvolver, mas as consequências da presença dela aparecem lá no final da colheita. O caminho aberto por esse inseto permite a entrada de fungos e outras doenças. O jeito é controlar a mosca antes que ela chegue perto das frutas. Os pomares que estão localizados próximos de mata ou de pomares abandonados ou mesmo pomares caseiros, eles têm mais propensão de serem infestados por mosca das frutas. Então, se o produtor sabe o momento que a mosca está entrando no pomar e ele conhece, na verdade, o desenvolvimento do fruto, ele já fica precavido e ele utiliza a recomendação adequada para aquele momento. As armadilhas usadas são do tipo McFill, também conhecidas como armadilhas bola, penduradas nos pessegueiros. As moscas se aproximam por causa de um atrativo alimentar, ficam presas e servem para a coleta dos dados. Os boletins informativos são fornecidos para os agricultores semanalmente, com recomendações técnicas para o manejo da cultura e com a análise do período. O foco do controle tem que ser a mosca adulta, não mais as fases imaturas. E nós sabemos que o inseto adulto, ele voa, ele se desloca. Então, para você saber o momento exato de você fazer o controle, você tem que saber se a praga está presente no pomar ou não. Então, o que a gente faz? Nós realizamos um monitoramento. É um monitoramento, na verdade, que dá uma informação ampla, não é localizada. E em cima dessa informação a gente vê tendências. Então, tendências de aumento da população da mosca das frutas e o que os produtores devem se preocupar naquele momento. Por causa da chegada da primavera, nas últimas semanas se percebeu um aumento na população da mosca das frutas. A recomendação da pesquisa da extensão é que se faça aplicação por cobertura e se continue o trabalho de aplicação da isca tóxica. As informações de quando realizar esses processos chegam ao produtor de diversas formas, o que é justamente a inovação do sistema de alerta desse ano. São feitos boletins informativos, disponibilizados por e-mail, whatsapp e redes sociais e também na página da Embrapa e da Emater. Além disso, são produzidos vídeos e também programas de rádio e matérias em jornais locais. Com a facilidade de acesso, a ideia é suprir as necessidades dos produtores por informação. O sistema é uma forma de agregar as práticas tradicionais de quem produz com as orientações dos pesquisadores e dos técnicos, para evitar que o produtor tenha um prejuízo. Se você não controla a mosca das frutas, você pode ter perdas de até 100%. Mesmo realizando o controle, muitas vezes, em anos de alta infestação, nós temos perdas de 30%, 15%. E isso é comum, porque você tem a perda do fruto e você tem os gastos também decorrentes do sistema de controle que você está adotando. O que nós costumamos dizer é que quando você tem uma perda de 2,5%, você já tem perdas econômicas. Você já tem redução daquilo que você vai colocar no bolso. O valor pago aos produtores pela fruta está em queda e a qualidade da safra depende de um clima atualmente instável. Com os informativos e o investimento em diferentes canais de comunicação, a expectativa é que orientações adequadas de manejo cheguem em cada propriedade e que a mosca das frutas não seja um agravante para a situação dos produtores. Seu Edemar é produtor em Morro Redondo e cuida de 40 hectares de pêssego. Mais de 35 anos, 40 anos. No ano passado teve perdas. Esse ano espera ter resultados melhores. A safra além de quebrou bastante no passado, esse ano vai estar quebrando de novo, porque a gente vê grandes produtores de pêssego se queixando bastante sobre a quebra de pêssego com variedades que não produziram esse ano. Eu espero que a gente possa recuperar talvez um pouco do ano passado. Eu, graças a Deus, meu pomar esse ano está muito bom. Está quase todo ele produzindo muito bem. A gente tem visto aí que, para mim, vai ser uma safra boa. Para que isso seja possível, ele está seguindo direitinho as recomendações do sistema de alerta. Eu recebo a maior parte das informações através dos informativos da Embrapa, o pessoal que faz o controle aqui, e através também do jornal Tradição, que toda semana eximite ali um alerta, um boletim, né? E ali dizem todos os pomares que estão com problema, então a gente ali através daquilo ali, cuidando para ver se está tudo bem, né? O sistema de alerta da região sul está voltado ao pêssego. Para os próximos anos, a Embrapa estuda a possibilidade de estender o trabalho para outras frutíferas, como cítrios e maçã. Na propriedade Fiegel, já são 65 hectares monitorados pelo sistema de alerta. Logo, logo, essas frutas estarão prontas e irão para a indústria, onde ainda vão passar por um controle de qualidade.